Vamos agora ao boxe, até 75 quilos, chamamos o atleta do corneiro vermelho, Derick Oliveira. Obrigado. Obrigado. Os senhores aqui, Augusto Maciel, do corneiro vermelho, e sim, no corneiro azul, o atleta Derick Oliveira. O atleta. O atleta. O atleta. Apresentando o atleta do corneiro vermelho, na cidade de Caxias do Sul, equipe training, está invicto, quatro lutas, quatro vitórias, tem 18 anos, 1,83m de altura, senhoras e senhores. Augusto Maciel. E no corneiro azul, senhoras e senhores, também de Caxias do Sul, equipe do TK. No seu cartel tem três vitórias, uma derrota, 1,75m de altura, 24 anos, Derick Oliveira D. Impressor. Aplausos. 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 A CIDADE NOVA 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 A Vem Self A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Gira, gira, gira. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.